Diabra, 6, 3, 2, 1 Salve, 7, 1, 2, 1 Colossos e alas, o preveste, o retiro O pai, salve, mestre, o rei Alas, as patas, o pússio O pússio, o pússio, o pússio O pússio, o pússio, o pússio O pússio, o pússio, o pússio Com a Paula, o incendiando os enfermos Emensão de fantasia, presente em todos os momentos O grande taféra, o final, Deus imortal, supremo O vingador é raça, ele dá dão de exercício e jimeno Há tantas emoções que vai disciplinar os regros Fatos e espontânticos brutais Eu eternizei no conflito Entre a fé da felicidade e parte do cimeiro Hoje eu vejo amargo, doce, tudo que provei Quando o sol nascer, verás o ninho, nenhum anjo Sabo das virapias e o rito, acesso Aos humanos, o amor Será ainda mais inexplicável, sem passar dos anos O mistério, existente a qual todos nós provamos O beijo provaria a relação de dois deles opostos Pernambuzado, veneno, decubino, são mais desgostos A flecha, vem pra certo do lado de menos gosto O coração perfurando a alma e desejando o elemento ósseo Eu te quero como uma escultura valiosa dentro ali Será mesmo eternamente a primeira comunica Com meu olhar te confesso as sensações que eu senti Professas enganando as mãos todas elas eu prometi O terrível eu quero ouvir com intenções pareciosas Eu ouvi o teu sorriso usando a como amostra Eu não quero mais continuar tratando-as como o Oscar A cada celebração que experimento e jogo pra fora Caí nas nuvens pela terceira vez e aprendi Coisas valiosas como o Hip Hop eu conheci Hoje realmente eu quero ser uma criatura que estou aí Beijando as flores, conservando o mundo que construí Há momentos que necessitam ouvir o canto dos pássaros Sentir o perfume nas flores Cantar para espantar as lores Momentos que precisamos congelar como... Momentos são pequenos de nós dois Eternamente é o Hip Hop Correlação ultrassônica, eletrônica, tal Game Boy Futsu tônica, edifícias bitônicas Dizimas ou biológicas, colônias Remisens, anacônicos, atônicos Obstuos, sorotamina e causam insônia Sou mago metropolitano de iniciações endômitas Meseréticas, facetas, cômicas, cedro-incédicas Especulações acerca da ética, histriônica Propânica, explosiva, verbal, flama e loética Vulcânica, violações poéticas Dialéticas, dilacerações Abulsões de sangue Vila, vendia o rabo, arredia o tal são sonhos Com mauro, espiço, tiro de século Pra ver o que as tripas dizem Táticas, castrações Tria de miríades De alucinações Analógicas, urbanas Conspirações Escrita sangue no concreto da savana Por isso na minha mente é lamina Medofísica Minhas amas são a katana Guerreiras e profanas Minhas minas são leoas Detais e sagazes e soranas Passo como demanda criminalística Cartilha, dorme, perspectiva Milhas de trilhos e legas Roubar a casa da moeda Arquivos governamentais Oclocracias digitais Decretações Ideofrênicas Foda e suas concepções cênicas Egocêntricas Como emblemas do McDonald's Meu estilo insurrezivo E eu rompo quilombos onde Te evita de tombos Mensageiro como bombos usados Na segunda guerra mundial Límpido tal cristal Vivido como holograma verbal Meu estilo é princípio realístico Místico como santo grau Marral, colexo, don vexo No intelectual Meu dom te seduz como Marvin Gay Tem cura sexual Meu nome é Marral O doutor homogás matrônico Cariça são cruzeiros Globais segrando Seu corpo de cianos Voluptuosos Aquosos Zengosos Como ursinhos carinhosos Rimas e minas São mesmetades Como elétrons e prótons São os momentos explícitos De derradeiros e violentos Entregue os momentos Puros como penetrações E vitórias sedentos Movimentos regulares E lentos Como moinhos de vento Consuma as damas Como vaganas Os liga falsos hemicis Como bombas de hidrogênio Papais de gulogênio Espiloazene Microgênio Correndo Derretendo falsos hemicis Com a cabeça a raiz a prêmio Você sabe que Rimando são um jaguar Você é uma variante restante Como sumina melhor que você Depois são estasiantes Fibrantes Asfaltamente São liricamente super interessante Interessantes como meio Cavalo nem homem Tipo uma camisinha Que cabe em mim Falicamente um gigante Aparagem Os liga Están Exigna Selva Aparagem Tela Vibe Um Partido Aparagem 구 É Ou